Construa com sabedoria. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo o trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa e depois ele deu a chave da casa para o carpinteiro e disse Essa é sua casa. Ela é o meu presente para você. O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena. Se ele soubesse que ele estava construindo sua própria casa, ele teria feito tudo diferente. O mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que nós precisamos viver na casa que nós construímos. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. Mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que A vida é um projeto que você mesmo constrói. As atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Lido por Felipe Braçuca A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã. A vida é um projeto que você vai morar amanhã.